Fala pessoal, sou o Sheik, vamos para mais um vídeo aqui de estudos no mini índice, no dólar, para o nosso EAD da B3. Quem não é inscrito no canal, já sabe, inscreva-se no canal, já deixa o like e compartilha com o pessoal. Quem quer assistir e estudar um pouco mais os vídeos, se aprofundar um pouco mais nas nossas técnicas, nas nossas metodologias, eu vou deixar uma playlist para inscritos, então inscreva-se no canal e a playlist vai estar na descrição desse vídeo. Vou deixar o grupo aqui de estudos e todos os links de corretoras para você estar abrindo conta e fazendo seus trades. E vou deixar aqui o grupo com material gratuito também, dentro do grupo, para você estar estudando. Tudo material selecionado, que você pode ir legal, aprender e ir bem. Hoje foi um dia excelente, foi um daqueles dias que a gente fala que o mercado está dando aquele resultado bem bom mesmo, Diferentemente dos dias ruins, ele está dando aqueles resultados bem satisfatórios, aqueles que você bate 2, 3, 4, até 10 metas nesses dias. Isso quem já tem uma certa tranquilidade para estar operando, já determinou o seu plano e tudo mais. Nesses dias assim compensa os dias ruins, os dias que você vai tomar um loss, o dia que você percebeu o mercado mais difícil. Aquele dia que a gente fala, não opera hoje, às vezes na sala tem muita gente iniciante, entra muita gente iniciante todos os dias. E a gente fala para o pessoal, assistam os vídeos, eu tenho 100 vídeos no nosso EAD, aqui ó, EAD Shake Trades, isso aqui ó, EAD B3. Só entrar aqui ó, www.shaketrades.com.br, eu tenho 100 vídeos, se você assistir os vídeos de gerenciamento, são os últimos vídeos que tem lá, gerenciamento, estratégia com duas entradas, como traçar fibo shake, como ajustar o gráfico, anatomia do candle, teoria de Dow, princípios da teoria de Dow, tudo isso aí, você vai começar a treinar, olhar, você vai observar seus trades de uma maneira mais eficiente. Você, o medo, relacionado a medo, o pessoal tem um pouco de medo, geralmente quem está chegando perdeu. Você perdeu por quê? Vamos entender a origem da sua perda. Você simplesmente viu um vídeo na internet, de um cara, guru, professor, fodão, que operou pesado demais. Sabe o que você foi fazer? Foi lá repetir o que esse cara fez. Isso aí é tudo, a gente evita muito fazer isso aí, eu tenho uns vídeos aí que eu tenho até peço desculpas, se tem algum vídeo que está excedendo muito lote de contrato, que tem aí como eu opero na playlist, ignora esses vídeos iniciantes, ignora esses vídeos, esses vídeos vão fazer você quebrar a conta, tanto meu quanto de qualquer outro cara, vai provar que o cara sabe fazer alguma coisa do tipo, mas para você, você vai se achar no direito de fazer a mesma coisa, e é onde mora o perigo, e é onde você ainda não sintonizou que isso aí pode te prejudicar. Você vai pesar a tua mão, você não vai tomar atitudes, você não vai entender o tamanho de stops, tamanho de metas e tamanho de tudo mais, e nesse momento você não vai ter a paciência para guardar o preço, te dar o dinheiro, ou você não vai ter uma conta suficiente para aguentar um drawdown, e você vai acreditar, depois que você não aceita stop, vem a esperança, aí você não acredita e toma stop, e toma stop feio, pesa a mão demais, está tudo errado, você não vai conseguir ganhar dinheiro fazendo essas coisas. A gente tem um gerenciamento dentro do IAD para se seguir da risca, vocês estão chegando lá, assistam esses vídeos que eu falei para vocês, assistam a playlist, fiquem uma semana, uns 10 dias treinando, eu tenho uma estatística, eu converso com quase todas as pessoas o tempo inteiro, então as pessoas vão falando para mim, a gente está vendo os erros, os acertos, e as pessoas erram sempre na mesma coisa, como entra muita gente todos os dias, eu falo para vocês, assistam os vídeos e treinem uns 5, 10 dias, se você tiver intenção boa, se você tiver intenção ruim, aconteceu agora esses dias, eu falei que ia fazer um treinamento para o pessoal do IAD, e entrou o golpista, esse cara que fica 7 dias e dá golpe em todo mundo, eles fazem isso em todas as coisas, só que aqui vocês entram em um cadastro negativo, que eu vou espalhar para todo mundo, todo mundo que fez isso vai entrar em um cadastro negativo, que eu vou espalhar para todo mundo, internet inteira, que você faz isso, é um cadastro particular de quem tem esse tipo de método nosso aqui, e a gente espalha para todo mundo, saber que você faz parte desse tipo de safadeza, mas você que quer estudar, e quer seguir a risca, e quer seguir um passo a passo, assista esses vídeos, primeiramente, depois a gente vai para o mercado, porque hoje o mercado estava maravilhoso, hoje o mercado estava maravilhoso, então aqui, quem quiser é só entrar aqui, está dado o recado, vamos ver aqui como foi o mercado hoje, o mercado desse aqui, que deu entrada de bad boy para dar 2 mil pontos, a gente teve entrada de bad boy aqui, para dar 2 mil pontos, na verdade a gente teve alvo aqui, 1.600 pontos bad boy, está a finaleira do bad boy, mas aí teve um rompimento aqui, que a gente podia segurar mais, enquanto ele não rompeu a tendência, a gente podia segurar mais, por que a saída do bad boy aqui, vamos entender a saída do bad boy, é um treinamento que a gente tem, pessoal, treinamento de alvos longos, também está no site, quem quiser, aproveito que está as vagas abertas aí, pessoal do presencial, de acordo com o decreto lei, a gente não pode ter treinamentos presenciais, nem aulas ao vivo, até dia 21 de dezembro de 2020, então, esse pessoal que estava nos presenciais aí para frente, eles preferiram ir para o online, depois desse decreto, e a gente abriu mais essa chance aí, pessoal fazer. E é esse treinamento, justamente, que vai sinalizar isso aqui. Por que o alvo é aqui? Porque o alvo, no rompimento de uma tendência, esse alvo seria a ignição da compra já, onde você vai começar a sua compra. Então, ele te dá o trade ideal, é o trade perfeito. Você seguindo as métricas dele, paciência, lógico, muita paciência, você vai pegar o trade ideal, você não precisa ficar adivinhando quando ele vai terminar, ele já terminou, ele entrou e terminou, é o trade perfeito, é o melhor do trade, tá? Então, ele vai te ajustar nisso aí. Lógico que é bem estudado tudo, né? Mas ele vai te deixar pegar esses trades longos, com paciência, porque é o que falta para a galera, é a paciência, tá? Então, a gente pegou aqui um trade de compra, pegamos o trade de venda, tá? E seguramos até o alvo final. Depois ele deu esse alvo aqui, a gente pegou uma compra aqui, exatamente nesse ponto. Eu não dei, eu não dei nem essa compra aqui, nem essa venda, tá, pessoal? Só peguei a compra nesse ponto aqui, e alvo aqui, tá? A gente queria buscar um alvo aqui, acima aqui, e rompendo esse ponto aqui, ó, a partir do momento que ele rompe esse ponto, o preço podia continuar descendo. Então, a gente ficou no meio do caminho aqui, tá? Pegou aqui, uns botaram no bolso, outros se esperaram e acabou finalizando no mesmo ponto. Só ficou passando um pouco mais de tempo ali no mercado, esperando ver se ele ia seguir tendência ou se ele ia romper. E o que a gente vai ter para amanhã? O mercado americano, os analistas estavam chorando aí na internet, o pessoal de fundo de investimento, tudo chorando na internet, eles estão um pouco assustados na hora de analisar a notícia, né? Dá um pouquinho, vai um pouquinho para cima, eles já assustam, é, porque o governo, que a política, ah, vai um pouquinho para baixo, já assusta. Vamos fazer uma análise prática aí do mercado americano, que a gente opera todos os dias aí. O mercado americano está numa indecisão, pessoal. É uma indecisão macro. Às vezes os caras veem uma queda muito grande, 2, 3%, mas faz parte da consolidação dele, tá? Faz parte de uma consolidação do acúmulo, ele ainda pode, né? Dependendo do que ele vai fazer ali, ele ainda pode. Ele tem as três possibilidades quando ele está consolidado, tá? Então fica difícil tomar a decisão do que você vai fazer nesse momento. Por quê? Porque ele ainda não rompeu a tendência de baixo. Só que ele está chegando num ponto de suporte bem forte. Se ele romper, a gente vai com ele e segue a venda aí, tá? O que a gente tem para o índice também? Ou o índice amanhece nesse ponto aqui e volta a buscar esse fundo, tá? Volta a buscar esse fundo aqui, tá? E trabalha nessa região, podendo até buscar esse ponto aqui acima, romper esse fundo e romper e continuar a queda forte, tá? Pode voltar a fazer isso aqui, testar aqui, romper o fundo e buscar a queda forte. Ele pode testar aqui, vir buscar este ponto aqui e continuar buscando a alta aqui. Eu não vou descartar essa possibilidade, porque ele pode vir até aqui, tá? Por quê? Porque ele, ao contrário de parecer uma venda forte, ele consolidou, tá? Então, friamente, é esse ponto aqui, ou ele consolida aqui, ou ele testa aqui, ó. Rompe esse ponto e volta nesse ponto aqui. É isso que a gente vai ter para esse preço aqui, ó. É isso que a gente vai ter para esse mercado aqui, certo? Então aqui, está difícil? Não acho. Eu não acho, por quê? Porque dependendo do que a gente for fazer aqui, a gente toma uma decisão legal e pega o nosso trade e faz as nossas metas. Por quê? Porque a gente não escolhe lado, pessoal. A gente opera a movimentação de acordo com o que ele se apresenta para a gente. Tá? Isso aí que vai mudar a hora que você parar de ouvir notícia, parar de ouvir o achismo aí que tem por aí. Tá bom? É técnica. É técnica, não é achismo. Então, para a gente, o que ele for fazer, tanto faz. Pode estar consolidado, o que for, a gente vai aplicar a técnica e fazer o nosso dinheiro. Lembrando que, tem os dias que dá bastante dinheiro, tem os dias que dão menos. Se você não se adaptar a isso, procure emprego no CLT, porque renda variável, ele vai variar. Às vezes você pode perder um pouquinho, mas no outro dia você ganha 10 vezes mais. Tá? Então, tem que entender isso aí. Tá bom, pessoal? Vamos dar uma olhada no dólar. No dólar aqui, pessoal, hoje, a gente teve a entrada do bad boy. Demos a entrada no bad boy, esperando ele testar aqui. A gente deu a entrada do bad boy. Foi 111 pontos. Tá? 111 pontos. De alvo. Na hora que ele deu o alvo do bad boy, o preço ficou lateralizando. Deu o alvo do bad boy. Aqui. Tá? Isso mesmo. Ele deu o alvo do bad boy e foi nessa região aqui. Tá? Abaixo aqui, desse ponto aqui. Ah, eu perdi tudo isso. Não. É um trade certeiro. É um trade que dá alvo aqui. Se ele passar daqui, a gente já... Ele não tem que ir mais. Ele tem um alvo dele. Tá? Só que ele deu mais entradas. Então, se você seguiu e deu mais as outras entradas, você teria pegado outro alvo aqui e outro alvo aqui. Tá? Então, a gente segue a sequência do trade, né? E o que a gente tem pra amanhã aqui? Nosso trade pode continuar alto? Sim. Ele pode continuar alto, buscar esse ponto. Lateralizar aqui. Às vezes voltar aqui e continuar uma tendência de alta. Tá? Pode continuar. Às vezes nem volta tanto aqui, tá? Às vezes ele só volta aqui, testa aqui e continua a tendência de alta. Tá? Pode fazer isso aí. Ele pode chegar aqui. Ele pode chegar aqui, testar esse ponto. Segurar aqui. Se ele não continuar a tendência de alta e não romper forte buscando alta, ele rompendo a tendência, que a gente não vai descartar isso aí, ele rompendo a tendência aqui, a gente volta com o preço até próximo a essa região aqui. Tá? Próxima região aqui. Isso se ele não segurar só aqui e voltar, segurar nesse ponto aqui. Segurar nesse ponto aqui e voltar a buscar esse ponto aqui. Ou trabalhar nesse ponto aqui. Tá? Então, é isso aí. A gente vai seguir o preço. Tá? Observando só se ele tiver algum rompimento de tendência pra fazer algum trade de acúmulo ou uma onda de correção aí do movimento. Então, a gente vai seguir com ele aí. Se ele voltar e ficar consolidado, ele pode ficar consolidado aqui. Pode trabalhar e ficar consolidado aqui nessa região. Passando desse ponto, compra. Passou desse ponto aqui, compra. Acima desses pontos, compra. Acima desse ponto, compra. Voltou pra cá, é descer com o preço. Tá? É descer com o preço. Então, tem que tomar a decisão dos pontos certos. Pra não se surpreender. Essas dificuldades aí que a gente tem no... Às vezes, no início do dia, não sabe operar abertura porque não sabe ler o mercado, o contexto do mercado. Você costuma ver dois, três candlezinhos e isso aqui esquece que a gente tá num conjunto. Tá? Pra fazer análise de qualquer coisa, a gente tem que ter conjunto. E pra ganhar dinheiro, não adianta só fazer análise. Pra ganhar dinheiro nisso aqui, você tem que saber executar bem estratégias, executar bem os stops, as tomadas de decisões tem que estar apurada. Tá bom, pessoal? Então, prepare-se bem antes de vir pro mercado. Tá? E no EAD, nossas metas aí, galera hoje... Essas metas de 250 pra iniciante ficou um pouco pra trás porque a galera conseguiu bater muitas metas hoje. Teve iniciante fazendo 1.500, 2.000, 3.000, com uns três contratos. Com um contrato, teve bastante gente recebeu o dinheiro. E teve aquelas pessoas que estão chegando agora e se sentem... Tem medo porque a pessoa ainda não sabe como agir. Então, assistam os vídeos primeiro. Vocês vão entender como a gente vai agir e como a gente vai ficar de fora do mercado alguma das vezes. Pra evitar prejuízo. Tá bom, pessoal? Tem dias bons, tem dias ruins. E vamos pra cima. Tá bom? Até amanhã. Vamos pra cima e até a próxima. E aí Amém. Amém.